E para fazermos essa receita muito simples, vamos precisar de uma caixinha de creme de leite e vamos primeiro precisar de duas xícaras e meia de farinha de trigo. Coloquei só duas aqui e uma pitadinha de sal, mas daqui a pouquinho vamos colocar a outra metade, tá? Lembrando que a minha xícara, ela tem capacidade para 200 ml. Esse lanche é muito rápido, super simples, barato, saboroso e você pode rechear aí de vários sabores, tá? Aqui eu vou colocar mais um pouquinho, mas ao todo, gente, são duas xícaras e meia apenas. Eu coloquei mais um pouquinho aqui, mas ainda não completou a meia, tá? Deixei reservada aqui para a gente utilizar já já. Então aqui eu vou colocar a mão na massa, coloquei aqui uma luva nas minhas mãos e aí vou mostrar para vocês, ó, o ponto que ela tá. E aqui eu coloquei aquele outro restante. Essa receita aqui agrada muito a criançada, inclusive a gente também que é adulto, porque é fácil de fazer, aquele lanchinho gostoso de preguiçoso mesmo. E aí você consegue, ó, fazer para a família toda. Aqui eu coloquei aqui numa bancada limpa e você vai abrindo assim com um rolo ou com uma garrafa, como você preferir, tá bom? Abre bastante. Quanto mais você abrir, mais fininha vai ficar massa e vai render muito mais e mais gostoso também fica, tá? Tô tirando aqui essas beiradinhas porque eu quero fazer os lanchinhos todos quadrados. Mas se você quiser deixar fazer ele com formato redondo, formato oval, de outro formato, também não tem problema, tá? Sobrou aqui esse restante de massa e daqui a pouco eu abro ele novamente e faço novamente outros lanchinhos desse. Eu vou dividir aqui e você pode rechear de várias formas. Pode colocar carne moída, queijo, você pode colocar calabresa, carne seca, frango. Eu vou optar por colocar aqui somente presunto e queijo, tá? Se você também quiser regar com um pouquinho de orégano também pode fazer. Fica assim, ó. Então somente com um pouquinho só de óleo, gente, em fogo super baixo. Ele frita totalmente, não fica cru, é fácil de fazer, rápido, barato. E com certeza todo mundo na sua casa vai aprovar essa receita. Então você vira aí, ó, fica muito gostoso. Frita sempre em fogo bem baixinho porque aí ele frita uniforme, tá? Não fica cru por dentro. E eu tenho certeza que você vai amar. Olha só, gente, que delícia que fica. E o legal é que não precisa encharcar ele de óleo. Em pouquinho óleo ele já dá um resultado incrível, fica muito gostoso. Se você gostou, compartilha esse vídeo e acompanha a gente lá no Instagram. É só procurar por canal Vida de Casados. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.